Boa tarde! Boa tarde aí o meu canal no YouTube, a todos os meus inscritos, pessoas que compartilham alegrias e momentos comigo. Hoje eu vim compartilhar uma alegria com vocês. Olha só quem tá aqui, olha só quem chegou, a placa do YouTube. Gente, tô super feliz. Pedi um pouquinho atrasado porque, poxa, pra mim não importava a placa, importava chegar nos 100 mil inscritos. E agora a felicidade é muito grande. Vou fazer um unboxing aqui pra vocês verem. Cara, que sensacional, muito top mesmo. Você não sabe a alegria que eu tô me sentindo. Olha só, pessoal, vamos abrir aqui com bastante cuidado. Olha, tem um paninho aqui preto pra proteger, pra não deixar arranhar. Olha, gente, deu um cartão com todo carinho aqui, ó, pelos 100 mil inscritos. Tá em inglês, tá, pessoal? É, tem um cartãozinho também de parabéns, né? De congratulações pelos 100 mil inscritos alcançados. É do Rick, com certeza. Deve ser um cara muito fera que trabalha dentro do YouTube. E, com certeza, agora, gente, olha ela aqui. Gente, é, olha só, gente, que bebezinho. Tá vendo, gente? Que bebezinho. Levinha, parece uma peda. Tá vendo? 100 mil inscritos. Aqui, ó. Olha aqui. 100 mil inscritos. Tá vendo aí? Show de bola. Sem dúvida aí, muito top. Obrigado, gente, por essa moral. Muito obrigado mesmo.